Olá, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixada Esporte. Eu sou Guido Bortolomaz, apresentador do programa e hoje, segunda-feira, um dia chuvoso aqui na Baixada Santista, muito frio, temperatura em torno de 15 graus, é um frio para muita gente aqui porque a gente não está acostumado com essa temperatura e é lógico e evidente que o pessoal aí está passando aquele frio gelado, porque bate um frio gelado mesmo, esse vento que vem aí do sul trazendo muito frio, então o pessoal está todo agasalhado aqui na Baixada Santista. Bom, uma notícia triste hoje que nós ficamos sabendo no momento do programa Baixada Esporte, às 12 horas, foi o falecimento do pai do preparador de goleiros, né? O Arzu, que acabou falecendo, o senhor Sebastião Martins de Oliveira, acabou falecendo no dia de hoje, o Arzu estava chegando até de Belo Horizonte, né? Onde o Santos jogou ontem contra a equipe do Atlético Mineiro, o velório aconteceu na beneficência portuguesa e nós, infelizmente, a gente sabe que todos nós vamos passar por isso, né? Cada um com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, enfim, é a nossa vida, a vida termina quando Deus manda, né? Então a gente sabe que um dia nós vamos também. Aí as nossas condolências, aí a família do Arzu, enfim, ele que é um grande rapaz, uma pessoa que a gente estima muito e nesse exato momento o seu próprio pai também, que era uma pessoa muito querida aí por todos nós, então a gente fica, né? Muito triste com o seu falecimento. Mas, como nós disseram já, a vida continua e ele segue o caminho espiritual e a gente continua fazendo as nossas orações por ele também. Bom, meus amigos, a delegação do Santo chegou agora a pouco na Baixada Santista, trazendo, trazendo na bagagem essa derrota que ninguém queria que acontecesse, né? Todo mundo esperava um resultado positivo. Na inauguração da Arena MRV, o Santos até que jogou bem parte do jogo, mas acabou sendo engolido pela equipe do Atlético Mineiro, né? Que acabou fazendo dois gols, o Santos perdeu muitas oportunidades, essa é a verdade, um time que precisa vencer, não pode perder tantos gols como perdeu, né? Nós tivemos aí, vai, no mínimo cinco chances reais de abrir o marcador, cinco, no mínimo. Teve aquela do Marcos Leonardo, que ele pegou de chapa, a bola subiu de frente pro goleiro. Teve a do Jean Lucas, também, que era outra bola que não pode perder. São oportunidades que, quando aparecem, tem que fazer. Foi o que aconteceu com o Atlético. O Atlético criou várias oportunidades, mas duas delas ele conseguiu meter pra dentro. E o Santos não. O Santos criou várias oportunidades também, mas não conseguiu furar as redes da equipe do Atlético Mineiro. E é um problema que o Santos já vem, né? Carregando. O Santos faz, finaliza, o Santos cria, mas não consegue marcar. Eu não sei se é muita pressão, se os jogadores estão muito ansiosos de fazer o gol, né? O Santos precisando sair dessa situação da zona de rebaixamento, isso aí mexe com a cabeça do jogador. Não é falar o cara é ruim, o cara não sabe. Não, o Marcos Leonardo é um menino que chuta muito bem. Ele tem uma boa finalização, tanto com a direita como com a esquerda. Ele teve duas enfiadas, aí entrou duas vezes em diagonal, recebeu uma com a perna esquerda, chutou a bola, passou também perto da trave, quase fez. Depois recebeu uma outra com o pé direito, também meteu um torpedo, a bola cruzou, todo o gol saiu pela linha de fundo, enfim. Foram oportunidades que o Santos criou, mas não conseguiu finalizar. E foi isso que o técnico Diego Aguirre acabou falando no final do jogo, né? Como eu disse, nosso time evoluiu. Eu gostei da equipe, a equipe criou oportunidades. A marcação, em determinados momentos, falhou. Deixaram muito livre o Pedrinho. Pedrinho foi o armador do time do Atlético e não teve uma marcação forte em cima dele. O Pavão foi outro também que jogou muito livre. Teve uma marcação em cima do Hulk, mas o Hulk acabou fazendo duas jogadas ali, que colocou o time do Atlético na cara do gol. O toque que ele deu para a chegada do Paulinho para fazer o primeiro gol estava sem marcação nenhuma, né? Paulinho recebeu de frente e os dois volantes do Santos, tanto o Geo Lucas como o Matias Rincol, estava atrás deles. Eles saíram correndo para ver se alcançava o Paulinho. Quer dizer, falha na marcação. O Santos ainda precisa se ajustar nesse setor e é isso que o técnico Aguirre deve fazer durante essa semana aqui, semana cheia, pensando somente na equipe do América, domingo, lá no estado de independência, de novo em Belo Horizonte. Jogo marcado para as 18 horas e 30 minutos. É bom a gente ressaltar que, a partir de agora, o Santos não pode mais vacilar, porque o campeonato está começando a ficar complicado. A gente vê que as equipes estão pontuando em determinados momentos e o Santos precisa pontuar. E esse final de semana, a rodada é uma rodada super importante, porque nós vamos ter aí os times que jogam no confronto direto, aquelas equipes que estão brigando direto com o Santos. O Santos pega o América. O Curitiba pega a equipe do São Paulo. Nós temos um jogo envolvendo o Bahia contra a equipe do Vasco da Gama. Quer dizer, é um jogo onde as duas equipes estão brigando aí, principalmente o Bahia, né? Que está na frente do Santos apenas pelo número, pelo saldo de gols. O Santos tem menos 13 e o Bahia tem menos 6. Quer dizer, o Vasco da Gama, quem ganhar aí, quem ganhar nesse jogo, ou se o Vasco ganhar, o Vasco faz 19 pontos, só que o Vasco tem um jogo a menos, né? Esse jogo a menos de uma vitória, complica. E o Bahia tem 21 fazendo, vai a 24. E a gente sabe que tem o Goiás ainda, que conseguiu um pontu importante contra o Corinthians lá na arena, só que o Goiás agora joga em casa com o Inter de Porto Alegre, que acabou também conseguindo um grande resultado ao empatar com o time do Flamengo. Então, essa rodada desse final de semana, o Santos tem que pontuar, não tem jeito. O América conseguiu um baita de um resultado que não vinha bem, só que o América é uma equipe perigosa. A gente vê e acompanha alguns jogos do América, o América joga bem. Está perdendo também da mesma maneira que o Santos não está conseguindo vencer. Eles criam, mas não fazem. Agora, esse jogo contra o São Paulo, criaram oportunidades e fizeram. Por quê? O time desfocou as outras competições. Estava na Sul-Americana, quer dizer, Copa do Brasil, agora desfocaram. Agora é só brasileiro. Então, agora, por isso que eu falo que começa a ficar muito perigoso para o Santos. O Santos tem que começar a vencer. A bola tem que começar a entrar para o Santos começar a pontuar nessa competição. Bom, algumas informações. Vamos falar primeiro do jogo com o Cruzeiro. O Santos vai ter uma semana cheia, né? Nós entramos na data FIFA a partir de segunda-feira, que é o último jogo. O Santos joga contra o time do América, no dia 13, a partir do dia, nesse final de semana agora, no dia 13, nesse final de semana. O Santos joga e aí vai jogar somente no dia 14, depois, contra a equipe do Cruzeiro. O jogo estava marcado para o dia 13, né? Foi transferido para o dia 14, também na vila, às 19 horas. Esse jogo, nesse final de semana, né? É dia 3, o Santos jogando contra a equipe do América, lá em Belo Horizonte. Então, uma semana cheia para o técnico Aguirre trabalhar e uma semana cheia também, como essa dessa semana, que é importante, porque a diretoria do Santos continua atento no mercado, né? Tem dois assuntos interessantes essa semana. Primeiro, a recuperação do Soteudo. O Soteudo teve um entorce muito forte no seu tornozelo, inchou com medicamento direto e tal, mas existe a preocupação dele ficar agora, essa semana inteira sem jogar, porque ele está indo agora. Se ele se recuperar, vai conseguir se recuperar na sexta-feira. Sexta-feira pode ser que ele seja liberado para começar a brincar com bola. Agora eu pergunto, vai ficar essa semana inteira sem trabalhar? O Aguirre já tinha barrado ele, que ele ficou 40 dias sem jogar e aí ele não estava bem fisicamente, ficou fora do time. Nesse jogo, provavelmente, provavelmente, ele não vai jogar contra o América. Eles vão tentar recuperar o Soteudo para a sequência do campeonato brasileiro, porque depois, meu amigo, precisa dele a todo vapor. Então, é bom, é bem provável que ele se recupere, vão trabalhar ele fisicamente para soltar ele somente no jogo contra o Cruzeiro aqui na Vila Belmiro. Pode acontecer isso. Então, é uma semana importante também que nós temos pela frente. Outro detalhe, Roberto Pereira, decisiva a semana, porque dia dois fecha a janela internacional. A Europa fecha. O Santos está aguardando o quê? O retorno dele. Até agora ele não respondeu e também não acertou com nenhum clube. Como disse o presidente Andrés Rueza, ele é a cereja do bolo. Então, provavelmente, o Santos vai esperar para tentar contratá-lo. E se ele não acertar com nenhum time lá fora, o Santos é a bola da vez para ele vir para cá. Bom, dia 31, hein? Ó, sorteio da camisa do Peixe. Se você ainda não fez inscrição aqui no nosso canal, aproveite a oportunidade, meu amigo, que eu vou sortear essa camisa. Oficial do time do Santos. Aí, novinho, folha para você, né? Vai ser legal, porque até o... Cadê o negocinho dela aqui? Ó, aqui, ó. Tá bom? Para você concorrer, é só entrar no canal do Baixada Esporte, fazer a sua inscrição, dá aquele like, e você já estará concorrendo. Não esquece de dar um toque no sininho, acesse o sininho, porque através do sininho você vai receber as nossas notificações e vai ficar por dentro de todas as informações do time da Vila, tá bom? É bom lembrar que no jogo contra o América, o Dodi e o Lucas Braga receberam o terceiro cartão amarelo, estarão de fora, né? Desse compromisso, não ficando à disposição do treinador. Beleza, amigão? Obrigado pelo carinho da sua audiência, continue com a gente, entre sempre no nosso canal, faça aquela pergunta, um comentário, eu gosto da sua participação, é sempre muito importante, e não esquece de dar aquele like, para que a gente possa divulgar o Baixada Esporte, para mais torcedores do Santos, espalhados pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Um abraço a todos, saudações alvinegras, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!